Para fechar esse 2015 tão difícil para a economia, a Associação Comercial Industrial de Londrina lançou hoje a campanha de fim de ano com novidades. É a Londrina Tal para Todos, em que os 2.600 associados vão se envolver. Neste Natal, todos os comerciantes que integram a ASIL vão participar da campanha. Eles receberam kits com cartazes e outros materiais gráficos e um pacote gratuito de 100 cupons para distribuir entre os clientes. Quem quiser pode comprar pacotes maiores. Cada empresário definirá os critérios de entrega dos cupons. Os prêmios são dois carros zero e 30 vales compras de mil reais cada. Os vendedores também podem ganhar 32 vales compras de 300 reais cada. É mais uma tentativa de contornar a crise. É uma grande ferramenta com essa campanha, que todos vão estar participando. Então, é uma campanha que envolve logista, consumidor, o próprio colaborador. Então, é a campanha para todos, o Londrina Tal para Todos. É uma ferramenta que vai ajudar a driblar esse ano difícil que nós passamos. Outra novidade da campanha deste ano é que os consumidores não precisarão mais preencher cupons à mão. Cada unidade virá com um número que deverá ser cadastrado pela internet. Vai ser toda automatizada a campanha. O consumidor que comprar nas lojas vão ganhar uma raspadinha que vai vir um código e vai estar preenchendo na internet e participando do sorteio pela Loteria Federal. A gente também tem um ponto de cadastramento no Royal Plaza. Então, quem tiver dificuldade pode ir lá que o pessoal vai estar ajudando a fazer esse cadastro. A campanha Londrina Tal 2015 prevê também a apresentação de cantatas nos dias 17 e 18 de dezembro na Praça Willie Davis. Aqui em frente à Associação Comercial, no antigo Casa Fugante, é uma parceria com o Banco Cicobi. Vai ter uma cantata de Natal que vai envolver bastante gente. Vale a pena vir assistir para ter esse espírito de Natal que seja bom esse fim de ano.